Então tá aí galera do Youtube, eu sou Manguinha Produções e eu tenho um vídeo aqui mais bacana para apresentar para vocês devido ao sucesso que fez alguns dos meus vídeos de tinta epóxi, muita procura de informações sobre a aplicação da tinta epóxi dessa vez eu vou falar para vocês como fazer a aplicação da tinta epóxi em um fiso de cerâmica tipo esse aqui, ok? eu vou mostrar para vocês como é que você faz a aplicação uma dúvida que o pessoal tem, Manguinha o piso é muito liso, a tinta segura? ok, segura sim, tá? esses elevos aqui, essa juntazinha aqui, o que fazer com ela? você pode passar um alto nivelante ou você pode pintar com essa junta o que nós vamos fazer agora é pintar com a própria junta, né? se você pintar com a própria junta você vai ter, na minha opinião particular, você vai ter um sucesso melhor, ok? pela questão de você usar um material aqui e a junta não pegar, ok? não ficar alto nivelante e outra coisa, a tinta epóxi, ela vai te deixar algum resítozinho que você fizer, algum relevozinho que você deixar quando você passar o alto nivelante, a tinta pode te mostrar e se você pintar assim, na minha opinião, ela fica mais bonito dá um detalhe diferenciado, né? é como se você tivesse com o piso revestido, ok? então a gente, vamos a seu local, onde vai fazer a aplicação da tinta tá? enquanto isso, eu vou passando alguma informação pra vocês, tá? aqui na minha residência, eu tenho vários locais que eu fiz a aplicação da tinta epóxi, ok? eu fiz de madeira, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho ó, esse aqui foi um piso de madeira que eu fiz a tinta epóxi vocês já tem aproximadamente 2 ou 3 anos, tá aqui, beleza, bacana e aí, dessa vez agora, a gente vai mostrar pra vocês como fazer em um piso, né? eu vou falar pra vocês uma das coisas muito importantes antes de você fazer a aplicação da tinta epóxi é a preparação do piso, esse é o segredo pra você ter uma durabilidade boa da tinta então você vai fazer uma boa limpeza no piso o máximo que você puder fazer você lava e espera secar bastante depois que o piso estiver bastante seco e bastante limpo olha aqui, ó, presta atenção, tá vendo? esse aqui vai ser o piso que a gente vai fazer a aplicação da tinta epóxi olha, esse piso meu já tá muito desgastado e aí a gente vai fazer agora a aplicação, tá? e aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo ó, esse aqui é uma das coisas muito interessantes não pode acontecer tá vendo? ele tá úmido então eu vou pegar um maçarico aqui e eu vou esquentar ele aqui até ele ficar assim, sequinho então o segredo é o piso tem que estar totalmente seco e totalmente limpo pra você poder ter sucesso na aplicação da tinta então vamos lá eu vou mostrar pra vocês como fazer a primeira preparação da tinta como eu falei pra vocês tem que estar limpo e seco e aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo como você vai fazer a aplicação já é isso aí, ó a gente aqui vai dar continuidade a fazer o rodapé pra você ficar mais bonito pra fazer o rodapé aqui, ó nós vamos pegar a mesma medida aqui de cima ó com uma carteta e uma fita com uma fita com um ponto de carro você vai fazer a mesma medida aqui e quando você tiver pato na piscina que vai fazer a piscina da outra você vai fazer o rodapé então gente deixa eu comentar com vocês já que vocês tem o interesse mesmo de aprender como fazer esse serviço fazer a aplicação da tinta epóxi na cerâmica assiste o vídeo até o final porque eu tenho várias informações que se vocês não assistem até o final vocês vão perder alguma coisa inclusive a quantidade da tinta que você vai precisar usar pra você aplicar num determinado espaço que você tem ok então tá aqui o primeiro passo é nós fazer a mistura da tinta com o endurecedor ok aqui nós temos o endurecedor e aqui nós temos a tinta tem muitas perguntas aí eles perguntam pode usar tinta pura não não pode usar tinta pura porque senão ela não vai conseguir endurecer entendeu você vai aplicar ela e ela vai continuar sempre morta o rolo é um rolo perfil baixo como eu falei em outros vídeos uma bandeja e um pincelzinho pra você fazer o acabamento ok então vamos fazer a mistura do endurecedor depois que foi feita a mistura você só vai fazer a aplicação sobre essa questão aí não tem segredo uma observação aqui pra vocês ó o cheiro dessa tinta é muito mas muito forte mesmo particularmente eu já nem uso mais nada a questão já tá acostumado com ela então você que não tem costume com ela você vai pegar um pano úmido entendeu e vai amarrar no rosto pra ajudar um pouco aí na hora que você fazer a aplicação aí você não se sufocar um pouco com o cheiro da tinta que é muito forte outra questão eu tô usando uma bandeja aqui usada que não é recomendado não faça isso que eu provavelmente eu posso ter problema ela começar a descascar e começar a sair no piso no caso eu apliquei epóxi com ela mas mesmo assim não é recomendado que ela pode começar a soltar no momento aqui eu tô sendo obrigado porque eu não tô tendo outra opção ok é o seguinte eu vou pegar com o cilindinho pincel eu vou fazer primeiro o rodapé e logo em seguida aqui do rodapé eu vou começar a fazer essa junta aqui tá vendo esse aqui também eu vou pintar e toda essa parte aqui vamos fazer a junta primeiro tá depois que fizer a junta aí sim que nós vamos vir pro bolo e já vai começar a aplicar a primeira de mão tá enquanto isso eu vou fazer a medição aqui do local e eu vou falar pra vocês quanto é que você vai gastar de tinta pra você fazer um trabalho desse aqui ok então tá aí ó aqui já fizemos todo o fechamento do rejunte temos acabamento aqui no canto nesse aqui eu não tô fazendo rodapé né aquele ali nós fizemos no rodapé esse aqui é o manguinha júnior esse é meu filho é a segunda vez que ele tá fazendo a aplicação da tinta epóxi a primeira vez ele fez comigo eu acompanhando e essa aqui ele já tá fazendo só então quando finalizar o vídeo aqui vocês vão ter uma noção que não precisa de muita nem tanta experiência assim pra você poder executar um serviço desse e aí Tchau, tchau. Então é isso aí, vocês que se acompanharam o nosso vídeo até o finalzinho, eu vou mostrar para vocês no resultado como é que ficou e logo em seguida aqui no próprio vídeo eu vou começar a passar para vocês algumas coisas que vocês precisam fazer na hora de fazer a aplicação da tinta e box. Então vamos lá, nós estamos do lado de fora, uma das coisas interessantes é o seguinte, aonde tiver relevo vai continuar o relevo, a tinta vai passar por cima como ela estiver se plastificando, ok? O local da junta aqui vai continuar, tá? Se tiver algum empecilhozinho, algum cisco que nem aqui ó, não foi tirado, então ela vai ficar, ok? Mas o resultado é isso aqui ó, como se ela estivesse plastificando, tá? O piso, beleza? Aqui nós aguardamos 24 horas para poder pisar, né? A parte de secagem dela é muito rápida, depois de uma hora já está praticamente ficando seco, mas o bom é você aguardar, né? Não esperar para você poder trafegar com pouco tempo, ok? Porque aí você pode pisar e pode tirar o brilho. Uma coisa interessante, na hora de a gente fazer a retirada aqui ó, da fita, ela acabou descascando um pouco, por quê? Porque eu tirei a fita para baixo, você tem que tirar a fita para cima e se você tiver a possibilidade de tirar a fita antes dela secar, melhor ainda, ok? Por isso o motivo que aconteceu isso aqui. Fora isso aqui é de boa. E outra questão, aqui nós estamos com a tinta à base de água e nós fizemos a aplicação da tinta epóxi, então ela ressecou um pouco, ok? E aí aconteceu isso aqui, mas no piso pode ficar despreocupado que não vai acontecer isso aqui, no piso ela não descasca com facilidade, ok? Pelo menos até aqui eu nunca tive esse problema. Outra questão interessante, quantas demônio eu tenho aqui? Eu só apliquei duas demônio nesse local, não precisou eu aplicar mais do que duas demônio. E qual a medida que você tem aí? Eu tenho 24 metros quadrados nesse local aqui, tá? Então eu gastei aproximadamente apenas uma lata de tinta, que aqui, né, eu estou no estado de São Paulo, Guarulho, me custou 130 reais, que varia na internet aí de 150 até 200 até mais, né? Já vi valores, é um pouco absurdo aí, mas o valor fica em torno disso aí, 150 reais a 130 reais. A marca da tinta, tá? Eu hoje uso essa Brasília, que é daqui de Guarulho mesmo. Essa Brasília eu uso e nunca me deu problema, né? Inclusive até já pedi, né, já mandei e-mail pra fábrica, que é aqui mesmo na cidade de Guarulho. E eles não me deram o retorno, porque eu queria que eles me dessem mais explicação sobre a tinta, me deram mais informação pra eu poder passar isso pra vocês. Se eles não me deram o retorno, né, paciência, eu fico aguardando, né, no dia que eles recebem o meu e-mail lá. E me passam o retorno pra eu poder informar pra vocês mais sobre a tinta. Né, já trabalhei com outras marcas de tinta, epóxi também, também não tenho o que falar. Até o momento as tintas epóxi estão sendo bem-vindas, estão sendo, né, bem utilizadas, não estão tendo muitos problemas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só você me contestar aqui no canal mesmo. Tem meu telefone aqui, meu WhatsApp, é só você fazer um contato comigo que eu passo mais informações pra vocês. Beleza? Espero que vocês gostaram do vídeo aí, espero que vocês gostaram da aplicação. É uma ótima opção, deixando bem claro, não sou fabricante de tinta, não sou representante de nenhuma tinta, ok? Isso aqui é o meu trabalho, é o que eu vivo no meu dia a dia, eu tiro um tempinho, né, pra passar essa informação pra vocês aí, ok? Então tá aí, até o próximo vídeo e curte, deixa aquele like e fica à vontade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.